Feliz Ocult Day Gal, TMJ Mano, é o dia oculto, né velho? Feliz Ocult Day, velho, tá aí Ocult Day é o c**alho, velho, pô, não dei c**alho Isso é uma piada bem gostosa Youtubers que foram humilhados por seus fãs Fala galera, tudo bem? André aqui, trazendo mais um vídeo pra vocês E olha só, hoje eu mostrarei pra vocês alguns Youtubers que foram humilhados E detalhem, por inscritos, olha só que loucura, ficou curioso? Então já deixa o like aí, pra fortalecer o trampo E se você for novato, seja muito bem-vindo Inscreva-se no canal e sem mais, bora lá Galera, olhem só a vergonha que passou o Coringa Mano, ele tava ali na resenha, lendo o chat Quando de repente ele recebeu uma mensagem ali Que após ler, ele ficou meio inculcado Sabe quando você fica intrigado? E confesso, mano, que eu já vi muitas mensagens assim Tipo, trolando, querendo zoar com a cara do streaming ali Agora, essa daqui é nova pra mim Em 2023, essa daqui eu vou te falar Nunca tinha visto Ei, irmão, você sabia que se tu jogar Um saleiro invisível e pôr na boca Você sente o gosto de sal Você é louco, uma brisa Mano, o Coringa ficou muito curioso ali Sobre essa parada de saleiro invisível e tal Sentir gosto de sal Beleza, passou Só que o cara lembra de novo Manda outra mensagem falando Saleiro invisível E eis que isso acontece Abre uma, escuta sirene e espanca paredão Reage a Amora Ela postou um vídeo e tem duas horas O saleiro é invisível, meu filho Fake, pode comprovar aí Fake Ai, mano É, meus amigos Quando o Coringa percebeu, né Já era tarde demais Ele foi humilhado Zoado ali Na própria live Ai, mano Às vezes eu fico pensando, né, velho O cara acorda e dorme pensando Só assim Ah, hoje eu vou trollar esse filho da puta E eu aqui, ó Na moral, né Dez anos de curso Acredito que o cara tá querendo fazer a boa Né De poder trazer as informações Que vai, né E aí com 20 minutos de live A gente ia dar uma dessa É foda, mano Sério mesmo XQC Se eu não me engano, cara Esse maluco aqui Era um ex-pro player, né De Overwatch Que um belo dia Foi jogado em Fortnite, né Pra distrair Fazer uma livezinha, sabe Pra desestressar De repente, mano Um seguidor dele Viu que ele tava na sessão E ficou perseguindo ele Não só nessa sessão aqui Mas em várias outras E o pior não é isso, mano Isso aí é o de menos O pior é que O maluco aí Vestido de banana Jogava demais E matou o XQC Uma, duas, três Várias vezes Até que ele ficou Pistola Com o seu inscrito Mano, o XQC morreu várias vezes Pra esse inscrito aqui Pra essa banana E foram umas doze Até onde eu contei E ele ficou tão pistola Que ele começa a quebrar tudo ali Porque ele não conseguia matar De jeito nenhum ali O banana E o pior não era morrer O pior é que o cara Ficava debochando ali Fazendo umas dancinhas Bem debochadas Bom galera Era o fato que o XQC deu muito pano Para o manga Os fãs dele Que estavam assistindo ali Deram muita risada Dele Não conseguindo matar ali O banana E alguns anos depois Coisa de dois, três anos depois Dessa fita aqui Dessa situação Ele tava abrindo ali Algumas caixas postais Ali de inscritos do canal E adivinhe só O que veio de presente Pra ele Um saxofone Que fazia uma alusão ali Uma referência Ao saxofone Que o banana Não tocava Toda vez Que abatia ele No jogo Olha só Não basta humilhar Tem que mandar um presente Complementando a zoeira É um saxofone? É um saxofone Bom, é aquilo galera Que se não pode com eles Se juntes a eles Ele aqui não teve dito Teve que ceder Caiu na zoeira também E entrou na onda Se vestiu ali De bananão Pra tocar o seu saxofone Agora vamos falar do Ninja Um streamer mundialmente conhecido E a Mixer Uma plataforma que não deu certo Galera em 2018 ou 2019 Eu não sei bem ao certo o ano né Mas quem acompanha aí Esse cenário de lives e tal Tá ligado que o Ninja entrou Ele migrou pra Mixer Uma plataforma nova aí Que prometia desbancar gigantes né Como o Twitch Como o YouTube stream Galera ele foi pra lá Falou que não faria mais lives Nem na Twitch Nem no YouTube e tal Muita gente não gostou Não curtiu E o problema galera É que a Mixer acabou falindo né Em 2019 2020 Eu não sei ao certo agora Ao do ano E aí mano Ele teve que voltar né Pro YouTube E pra Twitch E mano Os caras começaram a zoar ele pra caramba Inclusive dentro do jogo Olha só o que começaram a fazer Quando encontravam ali O Ninja né Em uma sessão Oh I seriously looked down I was like Why are you trying to Oh they wrote Ninja No they didn't look like they wrote 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 No way Shoot them out bro Shoot them out Let's go They wrote Mixer It was Panda bro Let's fucking go Come here Galera Agora olhem só O que fez Esse seguidor aqui Do Gaulês Cara Ele mano Ele pegou o Gaulês Pela rabiola Falando de um projeto social E tal O Gaulês já ficou doido Não pô Vou ajudar sim E não conseguiu perceber Que era tudo uma selada Mano Um inscrito dele ali Tava passando a perna Legal nele Que sacanagem Ele foi humilhado Ali na própria live Olha só Quando o Gaulês percebeu Já era tarde demais Fala Gaulês Dá uma força Faço parte quingentésima Um projeto que leva Esportes para comunidades Para mudar vidas O nome é Fisa Now Dá uma olhada Eu vou dar uma olhada Fisa com FI Deixa eu te dar aqui Fisa Now Ah que isso mano Oh você tá de brincadeira Um negócio desse velho Oh vocês são ardilosos velho Ah brincadeira de mau gosto Isso velho Oh velho Oh você pegou No meu ponto fraco Eu pense Projeto seu cu mano Porra Galera então é isso aí O vídeo de hoje vai ficando por aqui Eu espero de coração Que você tenha curtido Fiquem com Deus Que é a base de tudo E até Então vamos passar desodorante Levanta o braço esquerdo Agora levanta o braço direito Se você já deu uma mamada O que é a base de tudo Tchau, tchau.